G2 Filmes, é nós que manda fiotes E essa aqui é a quebrada do Veiga Jardim, salve geral pra galera aí, ó Galera tudo não corre aí, não trabalhar, e é isso aí Aí, focozão aqui, vocês vão ficar sabendo o que vai acontecer com ele logo, logo Aniversário meu é domingo agora, dia 20, mas quem vai ganhar um presente é vocês Então bora, pegar meu parceirão ali, que eu pego ele todo dia, levo ele pra loja junto comigo e bora Então já acompanha aí, vai deixando o like, que é nós que manda Faz o bicho parte, hein, verdadeiro Quebrada, menino Já separei e pôr um monte de alarma ali, só que não tem como filmar, eu tô sozinho filmando aqui Aí é ladada, esperar o Thiagão ali, não vou pegar ele ali agora Aí, já peguei E aí, Thiagão E aí 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 O povo passa mal É isso aí galerinha, estamos partindo agora para Jet Park E mais um amigo Ega dos Moi nós dois Daquele modelo É isso aí família, vai lá, curte, compartilha E o G2 lá, nós roubamos a câmera dele, estamos filmando Ele não está nem sabendo É isso aí, olha o Max também Trabalhando Luizão trabalhando E ele conversando com a irmã dele E eu com a câmera dele fazendo vídeo Falou Então é isso aí rapaziada Você viu o Fox Truvando aí Falar do almoço aqui agora, o Hernani Falar aí a áudio Da banda, ligou pra mim em G2 Chegou tudo que o G2 precisava G2 é o G2 Móvel né, no caso Tava faltando nos modos Tô indo lá pegar agora Então vocês acompanham o vídeo aí Chegando lá eu mostro mais pra vocês, beleza? Tamo junto, bora Marinho, ouvindo um sertanejinho de boa E aí rapaziada Olha que eu fui gravar ali dentro Ali a minha câmera, não sei o que que deu Eu já ando com cartão de memória Reserva aqui, ó Nenhum dos dois não quis carregar Mas os brabo do G2 tá aí, ó Bora Então é isso aí, filhotado, ó Os brabo chegou aí já Olha o Thiagão aí Olha aí, chegou as danadas aí, ó Olha aí, ó O sonho desse menino aqui, ó O sonho do cara aqui, moço É fumar um charuto Não é não, Thiagão? É nóis E vocês vão ver Se der tudo certo no próximo vídeo Eu vou comprar um charuto Pra ele fumar Vai comprar um charutão daqueles Que nem daqueles... Como é que fala? Veloce Furiosa, você falou, né? Esse cara lá bota o charutão na boca assim, de lado assim, só puxando É o sonho deles Ele tem... Você vendeu nenhuma bicicleta uma vez pra comprar o charuto? Não deu certo? Não, o trem é caro demais, eu me livre Aí não deu certo, não Aqui o trem é caro Ó o batercio aí Bora batercio aí Chegou as brabas Aí, agora o G2, hein? É mais brabo que eu, hein? Força total Faz a propaganda da banda aí, moço Vai que eles mandam um pra você também É mesmo, né? Ó aí, ó Manda áudio Ah, moleque Aí sim, aqui tem um peso horrível Ó o peso dessa danada aqui, moço Juntando isso aqui dá quase um peso, um saco mesmo Eu me livre, aqui deve ser forte demais da conta Então é isso aí, piotado, ó É, já deixa o like aí, comenta, compartilha É nóis que manda Chegou os módulos que faltavam no G2 Ainda falta um Mas chegando Eu já vou levar lá no Insônia, lá no Guilherme E é isso aí Prosperidade pra nós e todo mundo Tamo junto, é nóis que manda Embora Quero ver esse bicho descer agora Desce aí, Tiago Cuidado pra não deixar cair essa dona Não vai deixar não Marinho, falta soltar uns bofos pra fora E aí, cabelão